Bom galera, vamos lá, vamos falar aqui da Amendo como de costume, eu tô aqui numa conta antiga, reloguei, e ó galera, não façam o que eu fiz, ó, sequência de check-in perdida, não façam isso, eu continuo aí, faça sempre o check-in pra você ficar bravo, mas vamos lá, vamos falar aqui da melhor comunidade aí de Ben 10, Ben 10 Diversidades Crossover, aqui não tem só de Ben 10, né, tem vários conteúdos aí, você pode fazer o que você quiser aqui, porque aqui é Diversidade Crossover, mas é claro, se você quer Ben 10, tem aqui ó, o conteúdo aí sobre o novo jogo do Reboot lá e tal, né, muito da hora, muito insano, ó, e aqui também tem outras cores diferenciadas, né, tem aqui esses aliens aqui criados por fãs, ó, tipo esse Eruption aqui ó, ó, esse Eruption aqui galera, é muito da hora por causa que tipo assim, na realidade ele é um Burner de Norex lá do Mega Bang, e aqui você pode usar ele como um alien, tá vendo como isso é incrível? Ó, também temos aqui o Eruption Supremo, então é muito cabuloso, então aqui se divirta aqui porque tem muito conteúdo da hora, ó, tijolinho aqui ó, ó o tamanho do bichão aí ó, tá cabulosão na ele, né, e é como eu sempre diga, aqui você pode ser o que você quiser, pode ser o Goku, Comunitrix, Goku normal, Vegeta, Naruto, o que que você quiser, a escolha é sua, também tem RPG aqui pra você se divertir, ó, aqui tem chats públicos, tem o Bellwood, o Chicago, o rim de luta pra você fazer um RPG com a galera, batalhar, também tem aqui os quizzes, né, pra você, mostra que você é o brabo de Ben 10, sabe tudo, né, também sobre a própria comunidade, você sabe de fanales, você sabe, aí manja dos Paranauê, também tem um post aqui recente da galera, pra vocês verem o que que a galera tá fazendo recentemente, então é isso, Ben 10, diversidades, crossovers, link na descrição. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês curiosidades óbvias de Ben 10, que você tem que saber, senão você não manja. Então já deixa aquele like, se inscreve, e bora pro vídeo! Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do Ben 10, com informações verídicas, né, já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar, e ela tem aí os links, né, pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Dereck Ward, Darwin McDuff, Matt Wayne, então, dito isso, vamos lá! Bom, a gente sabe que o Ben, ele tem uma cacetada, ele tem muitos aliens elétricos. O que eu posso fazer? Como o Feedback, o Shock Squash, o Shock Hunt, o Amfibio, o Artrópido, o Frankenstrike, e se a gente considerar o Reboot, tem o Shock Rock. Agora, você saber que o Ben, ele tem alguns aliens, que eles têm poderes elétricos, só que não sendo o principal? Bom, temos o Ultra T, que conseguiu a proeza aí de usar poderes elétricos, só que sem fraco a eletricidade. Isso é ridículo! Também temos o Estrela Polar, que utilizou a eletricidade no episódio do Cubo Problema. O Nanomec, que tem uma bioeletricidade. O Mega Olhos, que ele pode usar raios elétricos. E também o NRG, que na teoria ele teria eletricidade, por causa que ele pode criar a radiação beta, que cria elétrons e, consequentemente, eletricidade. Mas é só na teoria, isso não é tão óbvio que nem os outros. Mas, enfim, tá aí pra vocês essa curiosidade. O gigante, ele é 24 vezes mais rápido que a luz. Isso é uma coisa que todo mundo aqui, meus inscritos todos, tem que saber. É que esse negócio de bug não existe mais, foi desconsiderado, por causa que o Metroid não conheceu esse negócio de poder de falha. Então, a gente considera, sim, que foi comprovado aí na série. Tem vários fatos pra provar que o gigante tem, sim, essa super velocidade. E eu fiz um vídeo sobre isso, se você não viu, clica aí no card. O cromático, diferente do que muita gente pensa, que morreu um monte de vezes, ele só morreu duas. Uma, em A Vingança de Vilgax Parte 2, em que ele foi destruído ali em mil pedacinhos pela espada do Vilgax. E a segunda vez foi em O Inimigo da Minha Anemiga, em que ele tentou absorver toda aquela energia, aquela magia lá e tudo mais, só que ele não aguentou e acabou morrendo. Só que ele teria uma terceira morte se ele tivesse tentado absorver o Big Bang lá em Um Novo Amanhecer. O Derek confirmou isso, né? Que se ele tivesse tentado absorver, ele não conseguiria aguentar, diferente do Feedback, por isso que ele foi o alien mais viável pra usar naquela situação. Então, se o cromático tivesse tentado, seria a terceira morte dele. Então temos aí o Cureirinho do Universo Ben 10. E você já percebeu que vários personagens em Warf são muito parecidos com outros. Por exemplo, o Devin é muito parecido com o Professor Paradox. O Cooper é literalmente o Kevin, louro de olho azul, em Supremacia Alienígena. A Sunny é a Gwen, com cabelo preto. E a Universo também parece muito, porque ela é praticamente a Gwen gótica ali. E o mais engraçado, a Gwen em Warf é muito parecida com o Ben. É o Ben com lábios grossos e a sobrancelha fina. Literalmente isso. É muito engraçado pensar que o design da Gwen de Warf foi baseado no design do Ben. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que estragou minha infância, cara. Eu nunca ia imaginar isso. O Ben, ele tem um monte de áreas que são fracos ao som. Como o Besta, o Diamante, o Bliss Wolf, que isso é muito irônico. Ele pode disparar som, só que ele é fraco ao som. Então, o Mega Olhos, o Gigante, o Friagem, o Macacaranha e o Rat. Bom, e você sabe qual é o Alien que o Ben mais usou em toda a quantidade original? Ainda tô pensando. É por isso que tá fedendo aqui. Não é muito difícil pensar, não. É um Alien que o Ben toda hora quer virar. E o Homem-Trix dá outro. É o Enormonçório, né, galera? Mesmo ele tentando várias vezes virar e muitas das vezes ele não virando. Mesmo assim, ele tem um total de 89 aparições em toda a quantidade original. Se contar com o Reboot, é muito mais que isso, né? Enormonçório... Cala a boca, desgraça! Enquanto o Alien que ele menos virou, né, contando na linha do tempo principal, a quantidade prime, é o Gigante Supremo, que só apareceu uma vez. Eu sei que tem o Beninho, que só apareceu uma vez, só que ele é de outra timeline. Aí é da timeline de Corrida Contra o Tempo. Então ele não conta aí pra quantidade original. Também tem uns... Ah, vamos considerar aqui. Aliens que ele usou só em comerciais. Só apareceu uma vez. Sim, mas não é da quantidade original. É como se fosse um online do tempo alternativo. Um Alien que ele só usou em quadrinho, em jogo, em peça de teatro. Só apareceu uma vez. Sim, mas não é da quantidade original. Então eu não tô contando aqui. Agora o Gigante Supremo é o único Alien que ele só usa uma vez em toda a franquia original. Agora vamos ver se vocês manjam mesmo. Ben 10 é uma série assim que ela é pro público infantil. Então a carta não seria doida de colocar sangue na série. Bem, no episódio Andréas, isso meio que é desconsiderado. Já que o Andréas, ele sangou. Então sim, em Ben 10 também tem sangue. Então é isso, né galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aí quais dessas curiosidades você já sabia. Quais que vocês não sabiam. Se vocês acertaram todas. Se vocês erraram todas. O que acontece, né. Mas é isso. Vamos bater aí a nossa meta de 90 mil inscritos, galera. E rumo aos 100 mil. Que eu tô muito empolgado, né. Porque a gente tá muito perto de chegar a essa meta. Então comenta aí. Hashtag também. Deixa o like. Traga o like aí. Tá na hora de deixar o like. E deixar aí 4 mil likes. Essa é a nossa meta de agora, né. Antes era 3 mil. Agora subiu para os 4 mil. Mas vamos lá. Ativa o sininho. Falou e tchau. Tchau. Eu prometo lutar pra proteger o universo. Precisamos lutar. Eu tô me esforçando. Os erros consertar. Mas eu só tenho 10 anos. Eu posso me tornar. Forte. Rápido. Feroz. Pois tá. Na hora. De virar herói. Não me dará.